Em Manaus são 6 horas e 31 minutos. Um acidente de trânsito na rua, na Avenida Maceió, no começo da tarde de hoje, deixou três pessoas feridas e derrubou um poste de energia elétrica. Sara Alencar traz as informações. Sara. É isso mesmo, o acidente aconteceu 12h30 aqui na Avenida Maceió, na zona centro-sul da cidade. Segundo o Manaus Trans, o motorista de uma moto que transportava uma mulher e uma criança parou no sinal vermelho em frente à faixa de pedestres, quando foi surpreendido por um carro em alta velocidade que atingiu a moto e mesmo com o impacto da batida não parou e seguiu em alta velocidade até atingir um poste de energia elétrica poucos metros depois. O poste caiu no meio da avenida e o trânsito ficou complicado no local. A mulher e a criança que estavam na moto ficaram feridas e a motorista do carro também se feriu. As vítimas foram encaminhadas para um pronto-socorro aqui na capital e o Manaus Trans precisou reforçar o efetivo de agentes aqui no local para controlar o trânsito. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. A Prefeitura de Manaus recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o reajuste no preço da passagem de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,54. A briga entre o município e as empresas acontece desde abril deste ano e na próxima semana um julgamento definitivo no STJ deve decidir se vai haver aumento ou não. Quem trafega pela M240 Estrada de Balbina em Presidente Figueiredo tem reclamado da situação precária em alguns trechos da rodovia. Asfaltada na década de 80, a M240 em Presidente Figueiredo liga a sede do município à hidrelétrica de Balbina. Há anos está assim abandonada. Os motoristas que trafegam pela principal estrada que dá acesso a dezenas de comunidades reclamam dos buracos e da falta de sinalização na rodovia. Aqui se fazer uma ultrapassagem aqui o cara cai aí, se não conhecer a estrada direito, é risco de dar um acidente muito grave nessa situação aí. Antônio Gustavo trabalha e mora na comunidade cristã que fica no quilômetro 32 da mesma rodovia. Para ele a situação piora nos períodos de chuva. Muito perigoso, porque quando vem carro, aí fica o negócio que fica apertado. Neste outro ponto da rodovia o problema se agrava e os cavaletes que antes sinalizavam já foram tomados pela cratera. O problema já existe há mais de um ano. Por outro ângulo é possível ver a dimensão do buraco, que aos poucos vai tomando conta da rodovia estadual. No quilômetro 20 a situação não é diferente. Ultrapassar por aqui só um carro de cada vez e tem que pegar a contramão. Ao longo da rodovia estadual, o mato esconde as poucas placas de sinalização que restam pela rodovia. As faixas que dividem os dois sentidos estão apagadas. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura disse que o projeto de recuperação e manutenção da estrada M-240 já está na Comissão Geral de Licitação. Sendo aprovado, os trabalhos iniciam. A Almirante Itamandaré, uma das provas de águas abertas mais tradicionais de Manaus, acontece este ano em dezembro. Quem tem os detalhes é Mariana Rocha. Pois é, desde 2007 que a travessia Almirante Itamandaré não ocorria aqui na cidade de Manaus, mas no dia 4 de dezembro já está confirmada. E serão 8,5 quilômetros ali na extensão da Praia da Ponta Negra. Mas quem fala sobre o evento é o secretário da SEGEL, Fabrício Lima. Tudo pronto, não é Fabrício? E ainda com presença de atletas olímpicos e atletas de outros estados brasileiros. São atletas de 8 estados brasileiros, mais a Ana Marcela e o Alain do Carmo, representantes nossos nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida de que é um resgate. O quadragés é uma terceira travessia Almirante Itamandaré, desde 2007 que não era realizada. E com muita coragem, um pouquinho de ousadia, nós estamos resgatando uma prova muito importante do calendário nacional de travessias de maratona aquática. Esse ano cada atleta vai levar um amigo do lado para acompanhar? Todo mundo vai ter guia, quem anda no Rio Negro sabe que é algo muito complicado de se localizar e a ideia é não poluir. Portanto, caiaques e stand-ups vão estar acompanhando nossos atletas para que eles possam pousar esses 8,5 quilômetros nas águas do nosso Rio Negro. Obrigada, secretário, pelas suas informações. E olha, as crianças também vão poder participar no Circuito Curumim. Crianças entre 8 e 12 anos de idade com 400 metros de percurso na prova. Volto com você no estúdio. A tarde foi de muita chuva e deve chover mais este mês. É época de transição da estação seca para a chuvosa. Isso aumenta a preocupação de quem mora em áreas de risco, principalmente nas zonas leste e norte da capital. Tempo nublado. É assim que tem ficado Manaus nos últimos dias. Eu gosto quando chove, porque aqui sempre é bem calor, né? Aqui no norte. Aqui tem quatro estações. Morno, mormaço, quente e calor. Agora tá bom. Como bom manauense, Jorge é acostumado a andar com a sombrinha. Então, pô, se fosse esse clima assim, seria ótimo. É o sonho do Manauara. E mesmo com o tempo nublado, o calor continua. E essa mudança de clima na capital é normal, porque novembro é o mês da transição climática. Em novembro, como eu já disse, tá na transição. É comum a gente verificar os dias aí com pouca nebulosidade, bastante quente, né? Que lembra o período mais quente, com altas temperaturas. Mas também é normal observarmos dias com bastante nebulosidade, chuva e temperaturas mais amenas, que lembram o período chuvoso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que este mês chova entre 124 e 207 milímetros. E com a chegada da chuva na capital, a preocupação é com as famílias que moram em áreas de risco. De janeiro deste ano até agora, na Zona Leste, foram mais de 350 ocorrências em pontos de risco por causa da chuva. Na Zona Norte, o número também é grande e são mais de 400 situações de risco. E essas são as duas zonas que mais preocupam a defesa civil. E com a chegada do período chuvoso, os principais problemas que podem acontecer em toda a cidade são desabamento, alagação e deslizamento, principalmente em locais como este. Este ano, só na Zona Leste, já foram 69 deslizamentos. E quem mora aqui há mais de 20 anos teme que esse número aumente. Quando é tempo de chuva, esse aterramento que fizeram aqui, ele corre grande risco. Já derrubou duas ou três casas ali embaixo, das pessoas mais humildes. O ano passado, quando choveu, o barranco desceu de lá, acertou aquela casa lá que derrubou e a mulher ficou presa lá dentro. E para evitar problemas nestas áreas, a defesa civil conta com o apoio do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. A defesa civil, através das ações que vem realizando, ela já colocou uns pluviômetros nessas áreas de risco. Em dia chuvoso, a gente começa a monitorar esses pluviômetros. A gente, sabendo desse dado, a gente já começa a movimentar nossas equipes para essas áreas, para ficar mais próximo, para que nossa ação de resposta seja mais imediata. Denúncias de riscos de desabamentos ou deslizamentos de terra podem ser feitas pelo número 199. O Jornal em Tempo fica por aqui. Até a próxima. O Jornal em Tempo fica por aqui.